Você que acompanha o trabalho do deputado Roberto Alves já sabe que ele vai realizar aqui na Câmara dos Deputados uma audiência pública para discutir o abuso sexual e fonte no futebol brasileiro. Mas antes disso, ele quer saber a sua opinião. Isso, você mesmo que está assistindo a este vídeo. A Câmara dos Deputados está disponibilizando uma ferramenta chamada Wikilegias. Por meio dela você dá a sua opinião sobre o projeto de lei que está sendo discutido. Primeiro, você acessa o site edemocracia.câmara.leg.br e depois faz um cadastro super rápido com seu nome, estado, gênero, data de nascimento e senha de acesso. Pronto! Em seguida, você acessa o link Patrocínio de Bancos Públicos a Clubs de Futebol, que é o projeto cujo relator é o deputado Roberto Alves. No Wikilegias, o projeto de lei está separado em partes. Em cada uma delas você pode clicar em Curtir ou Não Curtir. É possível fazer mais do que isso. Você pode sugerir mudanças no texto do projeto de lei, você pode sugerir a retirada de parte do texto ou sugerir ainda a inclusão das suas próprias ideias. Viu como é bacana? O Wikilegias é fácil de usar e está à sua disposição. Participe dessa discussão. Estamos aguardando a sua opinião.